Música Então hoje nós vamos um pequeno expediente para pedir o apoio dos novos pares, dos vereadores e um projeto nosso que está sendo votado aqui na Câmara Municipal passou por todas as comissões que autoriza o executivo a receber doações das empresas, das empreiteiras, das empresas de anápolis, dos construtores de sobras de material da construção civil para que a prefeitura possa utilizar nas obras públicas do município por exemplo, as vezes um reparo de uma calçada, um banco de uma praça, a reforma de um cais, de um hospital, de uma escola, de um banheiro então é necessário que a Câmara de Vereadores autorize o executivo a receber esses materiais porém é evidente que o executivo só vai receber o material se ele tiver interesse naquele material então é um projeto que vai beneficiar tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública e essa é a nossa finalidade Música 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 Música